Que possamos correr desenfreados com ódio e alegria selvagem, apenas para esmagar com essas presas a verdadeira luz que nos queima. A besta das trevas, o monstro que vive dentro de Guts, que personifica toda a sua selvageria e a sua sede de vingança, é tão viva e palpável que quando ela surge, parece de fato respirar. Como se fosse um ser completamente separado e não uma criação da mente quebrada de Guts. A amálgama da malícia do espadachim negro sempre tenta incansavelmente dominar a sua mente e sempre nos perguntamos como a Guts pode curar esta ferida que não é física e muito menos astral, e sim um golpe trespassado em seu coração tão profundo que as cicatrizes se estendem a sua mente. Os avanços da história de Berserk nos fazem perguntar quais os desfechos para os novos amigos do espadachim negro. Skull Knight pronunciou que o fim se aproxima e que os fins nem sempre são felizes, alguém deve morrer. E esse capítulo pode ter colocado sim, uma bandeira negra em quem será aquele que irá despertar a fúria verdadeira da besta das trevas. Quer saber esses segredos? Então se ligou e vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Persec 360, inicialmente parecia um capítulo apenas de transição, mas me surpreendeu quando eu fiz uma análise um pouco mais profunda nas entrelinhas e comecei a puxar algumas coisas passadas que podem nos dizer que, de fato, o fim nem sempre é feliz. O que vai acontecer com o Guts e o seu bando? Quero saber? Então assiste até o final, porque tem uma dica interessante de quem pode vir a morrer aí dentro do novo bando do nosso espadachim negro. Antes, aproveita para inscrever se você é novo no canal, inscritão Mangalático, deixa o like para dar uma fortalecida. Ativa o sininho para receber todas as notificações, assistam os vídeos de história que eu já fiz de Berserk, se divirtam. E agora sim vamos falar de Berserk 360. Começamos com o título desse capítulo que é bastante curioso e ao mesmo tempo interessante. O Pomar da Cerejeira, porque isto pode acabar indicando que estaremos, quem sabe, recebendo um pouco mais de informações sobre o próprio reino de Elfheim, que aparentemente pode estar relacionado com esta Cerejeira no coração da ilha. Pode se tratar também de uma outra árvore espiritual, como vimos lá com Flora. Embora talvez esta daqui tenha um pouco mais de importância do que as outras, pois eu acredito que aqui devemos ter, quem sabe, uma estrada dos elfos interligada entre o mundo. O mundo astral e esta ilha. E se temos uma estrada dos elfos, pode ser que a jornada para a estrada dos dragões, aquela que leva ao abismo, possa se iniciar aqui. Skull Knight sempre aparece quando temos movimentações da mão de Deus e ele deu as caras bem na ilha. O garoto do lar possivelmente está a caminho desse local e podemos ter um confronto aparecendo entre Guts e Grift já nos próximos capítulos. Abrimos nossa história com o caso que ainda se recupera, que ao ver Guts sempre se lembra daquele lugar, se referindo às lembranças do Eclipse. Danann a coloca para dormir e diz a Farnese e Shirk que é inútil ficar com ela naquele ponto, que ela precisa descansar. Ela acabou de acordar de um longo pesadelo. Esse capítulo é mais leve e agradável depois de tudo o que Shirk e Farnese passaram, principalmente aí quando temos toda aquela tristeza que sentimos vindo do último capítulo. Que sinceramente me quebrou e acredito que quebrou todos os fãs de longa data de Berserk. Guts e Kask estão juntos de volta sim, mas Miura não deixaria as coisas tão simples como pensamos. Não sem antes dar mais um pouco de dor ao espadachim negro, transformando ele no gatilho das visões aterradoras de Kask. Após isso, temos algumas cenas que parecem até mesmo simples, mas são de extrema importância para o futuro da trama de Berserk. Farnese herdou um dos vestidos do próprio Rei das Fadas e eu me pergunto, será que tem algum poder nessa vestimenta? É interessante, Farnese está extremamente nervosa, mas acaba executando a barreira dos quatro Reis Elementais. E os outros alunos magos ficam completamente impressionados com a rapidez com que ela faz isso, sem utilizar um círculo ou mesmo um cajado. No outro escopo temos Shirk que convoca um espírito de uma árvore, que ela faz com extrema facilidade e muito bem. Mas acaba sendo observado que o que ela utiliza ali é um feitiço extremamente perigoso. E ela explica que durante a jornada deles, teve que usar esses feitiços e eles foram muito úteis. Onde acabou entendendo um pouco mais desses espíritos da escuridão, que são sim maliciosos, mas ao mesmo tempo curiosos com o que acontece ao seu redor. É muito legal ver Shirk provando o quão habilidosa ela é, mesmo diante de tantos usuários de mágica. Shirk realizando magia muito perigosa, certamente chamou bastante a atenção da Bruxa Morda, que vem ganhando certos destaques em quase todos os capítulos. Tem um quadro dela, o que pode indicar que ela pode acabar se tornando uma aliada futura na jornada de Guts. Sinto quem sabe uma pequena aventura entre Morda e Shirk surgindo, claro se tivermos espaço suficiente para respirar antes que algo sério aconteça aqui. Creio que Morda será uma espécie de rival para Shirk, ela é extremamente arrogante com suas habilidades e parece bastante imprudente e um pouco mais madura nesse quesito. Ela é basicamente o inverso de Shirk, eu acho que vai se resumir a uma espécie de competição em algum momento, o que permitirá de fato Shirk mostrar o quão boa ela é e superar a Bruxa Morda. Mesmo entre os talentosos usuários de mágica, a nossa maguinha vai se destacar. Também ajudaria a se tornar um pouco mais confiante. Bom, Gadfrin diz a Shirk que ela pode estar interessada naqueles que habitam os territórios mais profundos do mundo astral, que são chamados de Daimons. Os Daimons estão entre os humanos e os espíritos e é basicamente o que Flora veio a se tornar quando ela apareceu para Shirk. A maneira como é descrita aqui é muito semelhante ao conceito grego original de antigos grandes seres humanos se tornando espíritos orientadores. De forma simples é como se fossem gênios da lâmpada. Sabemos há algum tempo que a Bruxa Flora prometeu a sua aprendiz Shirk que a veria novamente em sonhos. E parecia que ela havia transcedido uma morte completamente normal do que estamos acostumados quando ela se tornou aquela muralha de chamas. Mas agora isto está fundamentando esse novo conceito com uma nova terminologia. Os Daimons. Talvez ela realmente esteja lá fora no mundo astral esperando que Shirk descubra como a invocar. Esses Daimons no ocultismo são espíritos, sejam eles bons ou maus, que podem ser chamados e invocados para ajudar. E aqui uma coisa que pode explicar um grande mistério. Gadfrey afirma que Flora é um Daimon. Então sabemos que esses avatares eram humanos, mais especificamente heróis. O que pode acabar sugerindo aqui a origem de Skull Knight. O lendário rei-herói Geyserick conjurado dentro da armadura caveira. Parece que os Daimons são um extrato diferente das criaturas astrais. Não muito diferente dos espíritos que encontramos no passado. Mas é crucial aqui que em vez de ser puramente elementar os Daimons, eles já foram humanos e transcederam para essas entidades sobrenaturais guiadoras. Isso é muito curioso porque realmente pode ser aqui a fagulha o início para explicar a origem de Skull Knight. Bom, em outra cena temos uma coisa até mesmo nostálgica para quem lê Berserk. Eu realmente gosto desse retorno aos velhos tempos, onde temos Guts treinando seus golpes de espada. Dessa vez com uma forma de escapismo. Guts já utilizou esse tipo de exercício também no passado para refletir sobre as palavras de Casca, sobre o seu comportamento completamente egoísta lá no Bando do Falcão. Na verdade não é uma coincidência que Miura esteja novamente utilizando esse escapismo de Guts nessas cenas. Eis que surge Skulli e olha que interessante aqui. Um dos ossos que compõe o seu colarinho na sua armadura está quebrado. O fato de estar faltando significa que ele acabou lutando recentemente. Foi entre o capítulo 359 e o 360, porque no final do capítulo anterior parece estar intacto, embora seja difícil realmente confirmar por estar oculto atrás de uma árvore. Essa peça da armadura foi quebrada durante a luta contra Slam. Olha que interessante, porque quando Flora mostra a armadura Berserk para Skull Knight, logo após isso ele já está sem o pedaço da sua armadura. Só que ela foi restaurada quando o vemos novamente se encontrando lá na praia com o Guts. Um erro de desenho? Duvido muito. Miura tem todo o tempo do mundo para analisar seus desenhos passados e fazer os seus capítulos. Ele mesmo desenhou um capítulo atrás com que parece estar intacto a armadura do Skull Knight. E se sua armadura realmente se quebrou recentemente, isso é muito interessante. Porque faz a gente se perguntar o que Skull Knight teria que lutar dentro de Elf Helm. Aliás, esse capítulo mostra também como Skull é muito bem-vindo dentro da ilha. Já que é uma ilha cheia de magos, provavelmente os mais poderosos de todo o mundo. E certamente eles podem sentir a presença do Cavaleiro Caveira. Mas por ele certamente ter magia élfica emanando dele e indo um pouco mais além, pode ter sido usada para conjurar quem sabe o Diamond Geyseric. Os magos não se movem ou não se importam com Skull Knight aparecendo ali. E se Skull Knight é amigo íntimo de Flora e Gadfrey também parece ser um amigo muito íntimo dela. Temos a dica aqui de quem está envolvido, quem sabe na criação do Cavaleiro Caveira. O mago que vai ensinar sobre os Diamonds para a própria Shirk. Tudo isso me faz pensar que a propriedade da ilha de diminuir o tempo e espaço é muito interessante. Poderia ser a chave de Geyseric viver por tanto tempo junto com o feitiço de convocar os Diamonds. Claro que apenas o feitiço de conjuração não explica como ele habita dentro daquela armadura. Tem mais coisas sim por trás da criação do Cavaleiro Caveira. Mas eu acho que é um caminho a se seguir para descobrir o seu passado tenebroso. Bom, o Guts se pergunta o que ele faz agora. Skull Knight diz que ele testemunha o fim de sua jornada. E nem sempre os fins tem um final feliz. O que ele quis dizer com isso? Miura já disse, fui bem enfático em uma entrevista, que Guts merecia um final bom depois de tudo que ele passou, depois de toda a sua história. Então o final de Berserk como um todo será bom para o espadachim negro. Sim, só que essas palavras de Skull Knight nos mostram que para chegar lá ele ainda vai sofrer muito mais. Essa fala de Skull para mim é um grande chamativo que Miura conseguiu resolver uma equação que deve ser um dos grandes motivos dos atos de Berserk. O problema de como lidar com a mão de Deus que acabaram ficando muito poderosos para serem confrontados somente com a espada. Eu acho que teremos os desfechos chegando, pois a primeira luta entre Guts e Griffith já está pronta, segundo o próprio Miura. Mas por que o final poderia ser ruim? Porque eu acredito que alguém deve morrer nessa última jornada e minhas apostas ficariam em Farnese. Vamos lá. Qual o objetivo de Farnese na história? Por que ela se juntou a Guts? É mais complexo do que apenas ser outro usuário mágico do grupo que cuida da parte de cura, pois é isso que ela vai desenvolver agora treinando com Danan. Shirk com magias destrutivas e Farnese como uma curadora do grupo. Mas será que vai se resumir apenas um grupo de RPG? Porque se analisarmos Farnese que apesar de sua história de fundo ser muito bem desenvolvida e construída, ela entrou para o bando com apenas um objetivo. Conhecer mais sobre a si mesmo e também cuidar de Casca. Era uma forma de Miura livrar os lutadores protagonistas nas horas dos duelos e não ter que dar explicações de como Casca conseguiu sobreviver. Só que Farnese cresceu muito dentro da trama e ao longo da jornada ela obviamente desenvolveu muitos vínculos, incluindo se tornando até mesmo uma bruxa, o que finalmente expande muito seu papel dentro do grupo de Guts. Por enquanto, Casca ainda precisa dela como vimos no começo do capítulo. E Farnese também se apega ao novo fardo que ela está carregando do corredor dos sonhos, onde ela acabou pressionando o fragmento do coração espinhoso em seu corpo. Minha principal pergunta aqui é, o que vem depois que Casca realmente confrontar todos os seus medos e as suas memórias do eclipse? E não precisar mais de Farnese ao seu lado? Isto é, supondo que chegamos a um ponto em que Casca realmente não estará mais ligada aos seus cuidados. O que nos leva a entender aqui porque de fato Farnese se torna mais independente através da magia. É um caminho que Miura vem seguindo. É importante para sua personagem desvincular de uma cuidadora qualquer. E eis aqui o grande problema porque eu acho que acabamos entrando em uma grande possibilidade de que Farnese acabe morrendo. Para mim pessoalmente torna-se uma questão de perdemos mais do que vencermos para todo o grupo em termos de interações. E a morte de um personagem que você tem um vínculo poderia ter um grande impacto nos leitores, mas também dentro do grupo. Especialmente em casos como Ser Pico, Azan, Roderick e claro Guts. Agora eu realmente acho que isso vai acontecer com toda certeza? Não, eu acho que Miura mudou um pouco aí o seu jeito de contar histórias. Tem diversas interações novas e não dá para afirmar isso. Como Ser Pico e Farnese se encaixam dentro dessa trama a partir de agora que realmente me interessa. Mas de fato eu acredito que alguém deve morrer porque temos aquela frase mítica da besta das trevas pronunciando isso. Basicamente é um pronúncio de quando Guts vai alcançar o seu poder supremo, a sua força total. Mas que pode consumir nesse ato toda a sua humanidade. A besta das trevas diz o seguinte. Ame-os bastante e sofra com a perda deles novamente. Quando isto acontecer, ninguém conseguirá te parar. Você será completamente engolido por mim. Correndo com hostilidade e êxtase. Então essas presas irão se agarrar. Nessa verdadeira luz que me queima por dentro. Por enquanto, será assim. Eu irei te obedecer. Dentro de minhas profundezas. Do fundo da escuridão, devo respirar levemente. Prenda-me acorrentado. Me suprima. Eu guardarei todo o meu poder. Então dia... Sacaram? Então a besta das trevas está realmente esperando acontecer alguma coisa com Guts para vir à tona. E isto vai acontecer. Óbvio que eu acho que vai entrar Shirk aqui no meio para conseguir curar o Guts. Enfim, o Guts tem que curar essa ferida dele que não é astral nem física. Eu acho que Shirk vai ser muito importante nesse ponto. Mas para despertar o poder total da armadura e de Guts. A besta vai ter que tomar o controle dele. Afinal, a obra se chama Berserk. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Compartilha. Chame os amigos aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Até os próximos vídeos. Valeu e fui. Tchau, tchau. Obrigado.